Olá pessoal, eu sou a Minka, tudo bem com vocês? Ontem eu coloquei no meu Instagram uma pesquisa para saber qual o novo produtinho vegano que eu ia testar e fazer uma resenha aí para vocês. E o vencedor foi, deixa eu pegar ele aqui, o kit de babosa. Vamos mostrar aí o detalhezinho para vocês. Então, hoje eu vou testar esse kit. Na verdade eu comprei ele de presente para o dia das mães para minha mãe e eu ainda não usei. Eu estou usando aquele de mandioca que eu coloquei já o vídeo aí no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E bora lá testar, vamos ver se esse extrato de babosa vai ser bom. A gente sabe que babosa é ótimo para o cabelo, mas eu nunca tinha usado nenhum tipo shampoo específico, ainda mais vegano, né? Então, bora lá. Voltei! Nem penteei o cabelo ainda, ó. Para pentear junto com vocês, vamos ver se é bom. Desembarassou. Que é a nossa alegria, né meninas? Porque ninguém aguenta o cabelo todo embaraçado. Ó, gostei. Eu não sei se ele deixou o meu cabelo tão macio que nem o outro que eu testei gostei para vocês. Mas eu gostei porque, ó, já ficou bem lisinho o meu cabelo. Geralmente eu deixo o meu cabelo secar assim, no natural, né? Mas como hoje aqui em São Paulo está muito frio, gente, muito frio, eu vou secar ele, tá bom? E meninas, lembrando, sempre que for passar prancha e também o secador no cabelo, sempre usar o protetor térmico. Eu tenho esse aqui que eu já devo ter mostrado para vocês aí nos outros vídeos. Toda vez que eu vou fazer, eu já passo ele. Ó, realmente na ponta. Essa parte aqui do meu cabelo, que eu descolori bastante quando eu saí do azul, né? E voltei. Eu dou sempre uma finalizada com a mão, tá? O protetor térmico. E agora... Ai, bora secar essa juba porque tá realmente muito frio aqui em São Paulo. Eu uso essa escova aqui, ó, pra me ajudar. Tá cheio de cabelinhos laranjas. Voltei! E tinha um gato correndo aqui de novo. Gente, olha esse cabelo. Eu achei que o produtinho, né? De babosa, ele não deixou o meu cabelo tão leve quanto o de mandioca. Porém, a hidratação... Gente, é sério, o meu cabelo ficou muito hidratado. Ó, ó. Esse aqui. Tô tentando aproximar aí pra vocês. E ele ficou mais soltinho, eu achei, ó. Ó, brilhoso. Fazia um tempinho que eu não via o meu cabelo assim. E tá sem prancha. Tá só passado mesmo o secador, né? Pra dar uma bela secada. Ó. E tá super, super, super aprovadinho. Mais um shampoo e condicionador vegano. Eu vou deixar de novo os contatos aí da Lika pra vocês. Se vocês quiserem adquirir os produtos. Agora também faz entrega pra todo o Brasil, tá bom? Pra você que já gosta desse tipo de resenha, já dá um like, compartilha. Mostra pra aquela tua amiga um produtinho novo. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.